Brasil e Rússia fecham acordo para a Copa do Mundo e programa que leva estudantes brasileiros para universidades fora do país. Disputa pela redução de impostos na venda do suco de laranja para os Estados Unidos é vencida pelo Brasil na Organização Mundial do Comércio. E veja também, agricultores familiares da reforma agrária vão ser incluídos no Minha Casa Minha Vida e ainda nesta edição do NBR Notícias. Fundo de Crédito em Cooperativas de Comunidades Carentes apoiam projetos para pessoas em situação de extrema pobreza. Só no ano passado foram identificados 500 fundos rotativos solidários. O portal na internet sobre a fauna brasileira traz mapas interativos e informações espaciais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Imagine pegar um empréstimo e não pagar juros. É isto que o Fundo Rotativo Solidário permite a várias cooperativas. Com recursos da própria comunidade, o fundo incentiva o desenvolvimento econômico de mais de 10 mil famílias brasileiras em situação de pobreza. Para capacitar os gestores destes fundos, serão investidos 5 milhões de reais. Há quatro anos, dona Nilda sofria de depressão. Não tinha emprego e nem profissão. Para ajudar no sustento da família, vendia balas nas ruas. Hoje, mudou de ramo e de vida. Diz que não tem um salário fixo, mas mesmo assim, já tem motivos para voltar a sorrir. Pelo mim mudou muita coisa. Porque, primeiro, eu não estou tranquila. Trabalho tranquilo, não é no sol, não é na chuva. Tem as colegas que é muito boa para mim. Nós combinamos muito. Para mim, eu estou feliz. Dona Nilda é uma das 15 mulheres costureiras da cooperativa Copervete, que fica no município goiano de Novo Gama. Aqui, confeccionam roupas e artesanatos. Há sete anos, dona Oraneide fechou sua loja e fundou essa associação para ajudar as mulheres a ter autoestima e uma profissão. Para atender os associados da zona rural, Oraneide lançou mão do Fundo Rotativo Solidário e diversificou o empreendimento. Hoje, são 41 associados. Esse fundo veio nos beneficiar para dar um empurrão maior na confecção e justamente na piscicultura também. Tradicionalmente, quem precisa de dinheiro procura os bancos. No caso do crédito rotativo solidário, a forma de obter crédito é mais fácil. A comunidade levanta recursos e ela própria faz o gerenciamento desse dinheiro. Hoje, são mil fundos rotativos solidários que movimentam no país mais de 12 milhões de reais por ano e beneficia cerca de 18 mil famílias carentes. Os fundos solidários são arranjos sociais de base comunitária onde os próprios comunitários se reúnem, captam recurso, fazem uma poupança e depois decidem aonde investir na própria comunidade. Só no ano passado, foram identificados 500 fundos rotativos solidários que beneficiam projetos comunitários como esse de pessoas em situação de pobreza. Para fortalecer ainda mais esses fundos solidários, serão investidos até 2014, 5 milhões de reais para financiar novos empreendimentos econômicos solidários. Esse apoio é voltado para a capacitação e a formação de lideranças comunitárias para a gestão desses fundos solidários, para a organização de planos de desenvolvimento de sustentabilidade desses fundos, no apoio à captação de novos recursos para que o fundo se amplie e possa apoiar ainda mais comunitários, no apoio à assistência técnica para essas comunidades. Então, é um recurso voltado para o fomento e o desenvolvimento das comunidades que têm essas iniciativas. Quem tem 15 anos ou mais e não concluiu o ensino fundamental tem uma nova chance para terminar os estudos. Até sexta-feira, dia 22 de fevereiro, estão abertas as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA 2013. As inscrições são de graça e só podem ser feitas pela internet no site do INEP e no link do INSEJA. As provas acontecem no dia 14 de abril. Da sala de aula para o dia a dia, os projetos de extensão universitária são uma forma de levar o aprendizado de jovens estudantes a quem mais precisa. E as instituições de ensino superior, que desenvolvem projetos de inclusão social, têm até 22 de março para enviar propostas e receber o financiamento do programa de apoio à extensão universitária, o Proeste. Um portal que conecta movimentos sociais de todo o Brasil na busca de uma educação de qualidade para jovens e adultos. O projeto foi construído por estudantes, professores e pesquisadores e reúne artigos, vídeos e projetos que têm como meta melhorar a vida de brasileiros que não tiveram acesso ao ensino fundamental. Não é um problema só de governo, é um problema da sociedade, dos trabalhadores. O projeto existe desde 2005. Agora ele vai receber recursos do Programa de Apoio à Extensão Universitária, o Proeste, um total de mais de 130 mil reais. Este ano, projetos como o Portal do Fórum de Educação de Jovens e Adultos vão receber mais de 80 milhões de reais do Ministério da Educação. Os recursos são para projetos de extensão universitária que tenham foco em políticas de inclusão social. Ganha a população, que é beneficiada pelas ideias compartilhadas e postas em prática, e ganham os estudantes envolvidos com o projeto, que conhecem uma realidade diferente da vivida em sala de aula. A gente trabalha em prol de uma minoria, um grupo de pessoas trabalhando em prol do próximo. É um trabalho muito bonito. Não adianta ser um doutor, um mestre, aliás, ter qualquer formação sem uma perspectiva política, uma atuação com a sociedade, junto com a sociedade. E aqui eu aprendo isso, eu consigo assim olhar a prática acontecendo. Podem participar dessa seleção universidades públicas federais, estaduais e municipais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e os centros federais de educação tecnológica. O resultado sai no dia 21 de junho. Começou hoje o primeiro encontro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Em pauta, direitos e políticas públicas para elas. A repórter Priscila Machado traz para a gente os detalhes desse encontro. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Este é a primeira reunião do Conselho em 2013. E daqui vão sair as prioridades para os próximos dois anos. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é a Lourdes Bandeira, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. O que está sendo discutido? Bem, hoje, na primeira parte da reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, as câmaras técnicas se reuniram para ver quais são as prioridades que estão sendo levadas para a plenária de hoje à tarde. E, até o momento, ainda o conjunto das prioridades não foram definidas, porque temos todas, todo dia de amanhã, que serão sistematizadas. Mas eu já posso adiantar que nós temos dois assuntos que estão na pauta do Conselho, que é o combate à violência contra as mulheres e que é a reforma política e a participação política das mulheres na reforma política. Vamos falar um pouquinho mais sobre violência, que é um tema muito importante a ser discutido. A violência contra as mulheres é a ação mais importante da Secretaria de Política para as Mulheres, não só porque os programas da Secretaria são de natureza finalística, ou seja, eles chegam a ter uma ação que atinge a ponta, não é? Não só com o Ligue 180, mas também com o Pacto, que é o combate da violência em relação não só às mulheres que são violentadas, mas em relação às mulheres que estão envolvidas com o tráfico, em relação às mulheres que são portadoras do HIV, em relação às mulheres que estão em situação de prisão. Quer dizer, todo esse conjunto de ações que envolvem mulheres na violência direta, na violência sexual combatida pela Lei Maria da Penha e na violência que vem através da saúde e etc., toda essa questão é uma das prioridades do Conselho no seu monitoramento, exatamente porque é onde nós temos o maior orçamento e é onde nós investimos com maior profundidade numa relação direta com os estados e com os municípios. Agora, como essas prioridades vão ser tratadas, transformadas em políticas públicas? Bem, todas essas prioridades, elas estão já contempladas no nosso Plano Nacional de Política para as Mulheres, que durante o mês de março ele será publicado, uma vez que ele responde às demandas que foram efetivadas na terceira Conferência Nacional de Política para as Mulheres. Então, nós temos uma ação que é uma ação fidalística, não é? Uma ação de resolução dessas políticas e, ao mesmo tempo, nós temos uma ação articuladora para o combate à violência, como nós temos com o Ministério da Justiça, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Recentemente, nós tivemos uma ação conjunta com as instituições e mais a Polícia Federal, desbaratado uma quadrilha na Espanha de tráfico de mulheres. Nessa semana que passou, nós tivemos também o combate ao tráfico na região de Altamira, de meninas submetidas ao tráfico. Então, nós temos essa ação, que é uma ação articulada com todos esses órgãos e temos o protagonismo, porque a Secretaria, que tem o 180, que recebe as denúncias e que tem a Ouvidoria, que também recebe as denúncias. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que amanhã continuam aqui em Brasília as discussões da reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Renata. Priscila, obrigada pelas informações. A Petrobras deu início à produção de petróleo no campo de Baúna, no sul da Bacia de Santos. A extração fica a cargo do navio Plataforma Cidade de Itajaí. Em plena capacidade de produção, serão processados diariamente até 80 mil barris de petróleo e 2 milhões de metros cúbicos de gás. Outros 10 postos vão ser interligados à plataforma nos próximos meses. A previsão é que o pico de produção seja atingido em agosto. O presidente de governo da Rússia, Dmitry Medvedev, esteve hoje em Brasília. Os dois países fecharam acordos para a organização da Copa do Mundo e de Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Uma outra parceria prevê que jovens brasileiros estudem em universidades russas pelo programa Ciências Sem Fronteiras. O presidente de governo da Rússia, Dmitry Medvedev, foi recebido nesta quarta-feira pela presidenta Dilma Rousseff e ministros no Palácio do Planalto em Brasília. O encontro durou uma hora. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, durante o encontro foram tratados temas de cooperação bilateral em áreas como energia e defesa. Os dois presidentes de Brasil e Rússia também conversaram sobre a necessidade de aumentar as trocas comerciais. A presidenta Dilma Rousseff convidou empresas russas a participarem de licitações brasileiras e ainda elogiou a liderança russa frente ao G20, o grupo das 20 nações mais desenvolvidas do mundo. No Palácio do Itamaraty, Medvedev foi recebido pelo vice-presidente da República, Michel Temer. Eles abriram a sexta reunião da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia, que ocorre a cada dois anos. A presidente Dilma Rousseff esteve há tempos atrás, há menos de dois, três meses na Rússia, e esta reunião, uma sequência desta reunião mantida na Federação Russa. Eu próprio estive, contava ao presidente Medvedev, que há dois anos atrás estive na Rússia, numa quinta reunião da Comissão de Alto Nível Brasil-Rússia, e naquela ocasião, firmamos também uma declaração que teve consequências, ou seja, as coisas foram sendo elaboradas, produzidas, executadas ao longo desse período. Durante o encontro, representantes dos dois governos assinaram sete acordos internacionais. O primeiro deles inclui a Rússia no programa Ciências Sem Fronteiras, para que jovens brasileiros estudem lá. Um outro acordo prevê a criação de um grupo de trabalho entre os dois países, para a organização da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Os dois governos também definiram os critérios fitossanitários que vão garantir a liberação da venda do trigo russo no mercado brasileiro. Outros dois acordos prevêem a troca de informações sobre políticas públicas para o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, e a compra de baterias antiaéreas russas pelo Exército. Também foi assinado um projeto com o governo russo para o desenvolvimento sustentável urbano da cidade de Goiânia, em Goiás. Por fim, um contrato para a instalação de uma segunda estação russa de pesquisas aeroespaciais aqui no Brasil, a partir do segundo semestre deste ano. A primeira estação russa foi instalada esta semana na Universidade de Brasília. Essa estação vai servir para várias coisas. Uma das coisas é pesquisa do pós-graduação aqui da UNB, e a segunda coisa tão importante quanto é melhorar, curar-se a precisão do sistema em território brasileiro. Atualmente o sistema GPS, por exemplo, tem um erro de 7 metros aproximadamente. A pós-estação desse sistema, e até 2020, será possível ter uma precisão na ordem de centímetros. E depois do encontro com representantes russos no Itamaraty, o vice-presidente da República, Michel Temer, disse que as negociações com o governo da Rússia sobre a importação da carne brasileira estão avançando. O ministro Mendes Ribeiro tratou da questão hoje de manhã até com o pessoal da Rússia, da área, e eles já estão tratando de, digamos, não existe mais aquele embargo definitivo. Então o que acontece está restringido por enquanto a três estados brasileiros, e acho que a tendência, pelo que me disse o Mendes, é exatamente daqui a pouquíssimo tempo acabar, inclusive, em relação a esses estados. Agricultores familiares da reforma agrária vão ser incluídos entre os possíveis beneficiários do Programa Nacional de Habitação Rural, que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem as informações. Carolina, boa noite. Boa noite, Renato. O atendimento aos beneficiários do programa será feito de acordo com as necessidades dos assentamentos rurais do país. Sobre isso, eu converso agora com César Aldriguer, ele é diretor de desenvolvimento de assentamentos do INCRA. Diretor, como que vai funcionar o Minha Casa Minha Vida para quem mora em assentamento e de que forma essas pessoas vão ser beneficiadas? Boa noite. Boa noite. O programa Minha Casa Minha Vida, ele é direcionado para as famílias assentadas nos assentamentos que foram criados ou reconhecidos pelo INCRA. Então as famílias, para terem acesso, elas têm que estar na relação de beneficiários do Programa de Reforma Agrária. O programa vai ser operado pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil. E os projetos das famílias para serem apresentados à Caixa Econômica ou ao Banco deverão ser apresentados por uma entidade organizadora. Essa entidade que vai organizar o projeto das famílias e apresentar o Banco poderá ser uma entidade sem fins lucrativos, uma cooperativa ou uma associação dos próprios assentados, ou ainda através das prefeituras municipais, como a Secretaria Municipal ou dos governos estaduais. O INCRA, para a operação do programa, deverá mobilizar as famílias, informar sobre o programa e ainda assegurar o acesso à estrada para que o material de construção chegue até o local da casa e ainda a água e energia elétrica. O que muda? Como é feita hoje a aquisição de moradias pelos assentados e como vai ficar? O programa tem mudanças muito importantes. Atualmente, o valor são R$ 25 mil e a família tem que devolver 100%. O valor do programa Minha Casa Minha Vida passa para R$ 28.500, tendo ainda R$ 2 mil a mais para a região norte, por conta das distâncias e dificuldades de chegar ao material, e no semiárido, por conta das dificuldades de água, vai ser construída a cisterna. E a família vai devolver só 4% do valor do financiamento no programa Minha Casa Minha Vida. 96% será subsidiado. Obrigada, diretor, pela entrevista. E a expectativa é que mais de 60 mil famílias sejam beneficiadas pela medida. Quem quiser mais informações pode acessar o site do INCRA. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. Informações sobre a fauna brasileira com mapas interativos e dados espaciais. Tudo isso está no portal de geoprocessamento, lançado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. No portal, o internauta vai ter acesso ao Atlas da Biodiversidade Brasileira, que contém informações sobre as espécies da fauna que existem nas 312 unidades de conservação federais. Tem também informações sobre as espécies ameaçadas de extinção. E na hora de fazer a pesquisa, o usuário vai poder escolher o nome comum ou nome científico da espécie. O portal permite ainda que o internauta acompanhe todos os trabalhos feitos pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Toda essa riqueza de detalhes da nossa fauna está no site do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Brasil e Estados Unidos encerraram uma disputa na OMC, a Organização Mundial do Comércio. A discussão era sobre a exportação do suco de laranja brasileiro para os norte-americanos. No processo, o Brasil questionava uma metodologia usada para sobretaxar as importações do suco brasileiro. A manobra norte-americana ignorava os valores favoráveis ao Brasil nos cálculos das margens de dumping. Na prática, os exportadores brasileiros acabavam pagando mais para ter o produto vendido nos Estados Unidos. A Organização Mundial do Comércio considerou o questionamento brasileiro correto em 2012. Mas só agora os dois países anunciaram formalmente o acordo. Foi uma vitória importante do Brasil, que se soma a outras vitórias relevantes nas disputas comerciais da OMC. O Brasil foi vitorioso em disputas relacionadas a aeronaves, a açúcar, a algodão, a carnes. Então, enfim, essa vitória no suco de laranja confirma a posição do Brasil como um país atuante na defesa de seus interesses exportadores. De acordo com as Nações Unidas, o Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo. No ano passado, nossas exportações ultrapassaram os 2 bilhões de dólares. Os principais destinos foram a Bélgica, os Países Baixos e os Estados Unidos. A segunda etapa de inscrições para o programa Bolsa Atleta está aberta. Agora é a vez das modalidades que não fazem parte dos programas Olímpico e Paralímpico garantirem o benefício. O cadastro é feito pelo site do Ministério do Esporte e o prazo vai até 16 de março. A inscrição só pode ser feita pela internet no portal do Ministério do Esporte. O prazo termina em 16 de março. Todos os atletas que não fazem parte dos programas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos podem se inscrever. Após o cadastro, vão ter 30 dias para enviar ao Ministério toda a documentação exigida. Para conceder a Bolsa, o Ministério do Esporte exige a participação das confederações de desporto na indicação dos eventos esportivos que confirmem o desempenho dos atletas. E instituições sem fins lucrativos de todo o país podem apresentar propostas para receber recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Desde 2007, quase um bilhão de reais já foram repassados para projetos que incentivam a prática esportiva e o desenvolvimento da cidadania. Aos 13 anos, Lucas já tem 1,90m de altura e é destaque no time de vôlei. Ele atua como atacante e sonha ser um jogador profissional. Me disseram que eu vou ser bem alto quando eu crescer, então eu tenho a expectativa de jogar vôlei no futuro. Flávia, de 17 anos, conta como o esporte ajudou a melhorar a vida dela. Fora o condicionamento físico, a gente fica disposta para muito mais. A gente conhece muito mais pessoas, a gente aprende mais coisas, a gente aprende a lidar mais, enfim. Esses adolescentes participam do programa Amigos do Vôlei, financiado com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Todos os meninos e meninas estudam na rede pública e tem aqui uma oportunidade, além da prática do esporte, de cidadania. Além do desenvolvimento físico, que é o crescimento, alongamento, tem o desenvolvimento motor e o desenvolvimento educacional também. Aqui as crianças, elas cooperam umas com as outras, não pode xingar, tem que ter disciplina, chegar no horário, tem que o companheirismo, ajudar o companheiro que não consegue ainda executar algumas ações que os outros conseguem. Então aqui é todo mundo muito unido. Em todo o país, 300 projetos são realizados com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Funciona assim. Na hora de pagar o imposto de renda, as empresas podem destinar até 1% do valor devido para projetos de apoio ao esporte. E estão abertas as inscrições deste ano para concorrer a esses recursos. As instituições interessadas devem montar o projeto pelo site do Ministério do Esporte. A proposta deve ser enviada até 15 de setembro. Quem pode receber esses recursos são entidades que desenvolvem atividades esportivas no Brasil. Entes públicos ou privados, com mais de um ano de funcionamento, e que tenham no seu estatuto a natureza esportiva. Entidades públicas ou privadas sem fins econômicos. Clubs, federações, associações de moradores, prefeituras, federações, confederações, enfim. Tem uma gama de entidades, fundações, institutos que ajudam a desenvolver o esporte no Brasil que podem receber esse recurso. Desde que a lei entrou em vigor, em 2007, foram investidos mais de 800 milhões de reais em iniciativas de todo o país. Sem a lei de incentivo ao esporte, não seria possível fazer um projeto com tamanha estrutura. Porque as empresas não aportariam tanto recurso em um projeto se não fosse através de um incentivo fiscal. Com esse patrocínio, com essa doação, a empresa pode associar livremente a sua marca a projetos esportivos, aos atributos positivos do esporte. É bom reforçar, as instituições interessadas devem montar o projeto pelo site do Ministério do Esporte e enviar as propostas até 15 de setembro. Mostraram que o Brasil tem de melhor. Uma nova campanha vai promover os estados brasileiros como destino turístico para a Copa do Mundo de 2014. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que está com o presidente da Embratur e traz para a gente os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Esse projeto se chama Vivências Brasileiras e vai começar em agosto, depois da Copa das Confederações e da Jornada da Juventude Católica, que vai ser no Rio de Janeiro. Presidente da Embratur, Flávio Dino, obrigado pela participação. Presidente, nós já temos uma experiência semelhante, que é o Go to Brasil. De que forma essas ações ajudam a trazer mais turistas para o Brasil? Boa noite. Boa noite. São ações de projeção de imagem e divulgação da cultura brasileira. Porque nós temos que aproveitar esse momento em que o Brasil está na moda, ampliando o seu conhecimento, o seu reconhecimento como uma nação que se desenvolve, que cresce, aceita a maior economia do mundo e sede dos principais eventos globais, para que haja uma compreensão melhor acerca do que é a nação brasileira, o que é o nosso povo. Por isso, nós vamos levar para os 18 mercados prioritários ações que sejam, ao mesmo tempo, rodadas de negócios envolvendo o trade turístico brasileiro com operadores estrangeiros e também porções da cultura brasileira que permitam exatamente essa compreensão mais completa do que é o Brasil. Abrangendo nossos museus, as nossas cidades patrimônio, as nossas festas, a nossa música, a nossa arte, que são elementos fundamentais para a formação da alma brasileira. Além do Go to Brasil e do Vivências Brasileiras, existem também outras ações que estão sendo feitas para divulgar o país do exterior. Nós temos o objetivo de, nesse ano, chegar a 6 milhões de turistas estrangeiros, que é um recorde. Nós temos, ano a ano, quebrados os recordes. Hoje, o turismo corresponde a 3,2% do produto interno bruto. São mais de 10 milhões de postos de trabalho gerados pelo turismo. E o conjunto de ações que nós desenvolvemos, nesse ano, visam ampliar essa presença no PIB, postos de trabalho e a presença do Brasil no mercado turístico internacional. Ano passado, a Embratur realizou mais de 150 ações nos 17 mercados prioritários. Esse ano, nós vamos ampliar o número de ações e acrescentamos mais um mercado que será abrangido prioritariamente, que é a Rússia, que é um país que vem se afirmando nesse contexto dos BRICS, do novo desenvolvimento econômico mundial. E como polo importante emissor de turistas, nós precisamos também avançar nos mercados de longa distância, até mesmo atendendo a diretriz da presidenta Dilma. Eita bem, então obrigado aqui, presidente da Embratur, Flávio Dino. E Renata, o Vivências Brasileiras vai divulgar não apenas os estados que vão sediar jogos da Copa de 2014, mas todos os estados brasileiros. Renata. Obrigada, Carandina. Boa noite. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.